Oi gente, bonjour, espero que vocês estejam super bem. Hoje aqui eu vim contar pra vocês a história de dois pastores australianos. A minha que se chama Jerry, normalmente o nome completo é Jerry Quacoara, e Mack. Mack acabou de chegar aqui em casa, pelo momento é só jogando, corre do lado, corre pro outro. Um faz pipi aqui, pra marcar o território, a outra faz pipi ali. E jogo vai, jogo vem, eles se cansam, param pra beber um pouco d'água. E por aí vai, eu atucarando esses cachorros o dia inteiro. A tal da Jerry não queria saber de nada. Pobre do Mack, que ficou somente atrás, corria atrás dele, dava beijo, cheirava, tudo isso fazendo aquele gostosão e ela nada. Um dia passou, dois dias passaram, e Jerry nada, nem sabia. E o terceiro dia, pronto, eu acho que ela tava preparada, os hormônios já tinham começado a funcionar. E aí, pronto, ela, todos os dois se esconderam atrás de um carro, e passaram o dia todo em atrás desse carro. E vai que vem, vem que vai. Aí o resultado foi que a gente teve que fazer uma ecografia, uma ultrassonografia. E pronto, o resultado positivo. Aqui, quando um cachorro vai parir, a gente constrói o que a gente chama uma caixa de misa à barra. Uma caixa para parir. Hoje eu tô construindo a caixa. 28 de janeiro, Jerry começa a se fatigar. Normalmente, ela só ia parir no dia 2 ou dia 3 de fevereiro. Eu te disse, mas não tem que ir. Ela fez muito bem, você viu? Ela tem que ir com a carne. Ah, como é ela? Vai chover. Você vai levar ela? Vamos tentar ela colocar na caixa de misa. Jerry, vem. Jerry, vem, minha querida. Começa, começa. Oh, é bom, é bom. E aí E assim ficou pronto. 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 Esperamos o segundo porque é mais ou menos duas horas a três horas de espera de um bebê a outro. Pronto. Ó, linda, nasceu a onze e meia. Uma e meia da tarde, nasceu outra menininha. Olha aí. E aí 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 E aí